Eu crio uma série de colagens chamada I Went On A Trip. As imagens das minhas colagens eu envio para o Afeganistão. Essas imagens são traduzidas em tapeçaria pelas mulheres do Afeganistão e elas pertencem à tribo Azara, que é uma tribo mais oprimida de todas pelo Talibã. As feições são diferentes, são descendentes de mongóis e também pelas crenças religiosas que são diferentes, então essas mulheres são muito mais oprimidas. A lã é retirada das ovelhas. provém para eles. Depois ela é tecida e tinta com pigmentos naturais e toda feita a tapeçaria à mão. Então eu considero que é um trabalho de várias mãos. São as minhas mãos, as mãos das afgãs, das mulheres, das jovens. É um trabalho de colaboração e que ajuda essa população. quando são as minhas mãos. Quando são as minhas mãos são sempre meninas, sua car José Santo é além da habitação e que ajuda a ser préjogados, Problema da mesma coisa é sempre que, então, de novo, 150億 de colaboração e que ajuda a sealles às quais dramatically reduce movimentos, E aí